Olá, bom dia! As gafas cometidas ontem pelo presidente americano Joe Biden aumentaram a pressão para que ele desista da reeleição. Primeiro, ele trocou o nome do presidente da Ucrânia pelo do russo Vladimir Putin, que está em guerra com o país. Horas depois de uma entrevista coletiva, confundiu a vice-câmara Harris com o adversário Donald Trump. Deputados rivais se unem e a Câmara aprova a chamada PEC da Anistia, que perdoa mútuas milionárias aplicadas aos próprios partidos políticos. A Polícia Federal diz que a Agência de Inteligência monitorou ilegalmente autoridades e jornalistas no governo Bolsonaro e que o órgão foi usado para retaliar auditores que investigaram Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Servidores encontraram dispositivos que roubam dados de computadores em seis dos dez andares da sede do INSS em Brasília. Na série especial sobre a vida nas ruas, a alta do custo de vida em Portugal fez disparar o número de pessoas que não têm uma casa, entre elas brasileiros. Escolas públicas de São Paulo continuam cheias, mesmo nas férias, com o projeto que oferece merenda aos alunos. Acho que não dá comida na escola, como que nós vai se alimentar? Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho. O Bom Dia Brasil está começando. E a gente começa mostrando que boa parte das escolas públicas de São Paulo vai continuar de portas abertas agora, durante essas férias de julho, porque muitas crianças dependem da merenda para ter pelo menos uma refeição saudável no dia. Sabina Simonato vai mostrar isso para a gente. Oi, Sabina. Bom dia para você. E muitas crianças, de fato, já estão indo, têm escolas que estão ficando cheias. Sim, para comer, né, Ana? É uma triste realidade. Bom dia. Só na rede municipal aqui da capital paulista, quatro em cada dez crianças estão na condição de pobreza ou extrema pobreza. E dependem muito dessa alimentação. A Riana não reclama de ir para a escola. Tem cardápio variado. Arroz, feijão, carne. Tá bom. A Rafaela também marca presença nas férias. Vim porque a minha tia falou que vai ter almoço, porque vai ter arroz, carne moída e salsinha e tomate. Mais da metade das 5.300 escolas estaduais estão com as portas abertas em julho. Quase 70% dos estudantes se inscreveram para receber uma refeição nutritiva por dia. Acho que é tudo isso, né? De ver eles comendo, né? Tem muitos que nem tem, né? E a gente gosta de fazer. Já é o segundo ano consecutivo que essa escola na Zona Leste de São Paulo recebe as crianças. Fazemos uma enquete com os pais para que eles respondam o interesse, para não haver desperdício de alimento. E na medida que eles se interessam, a gente providencia a alimentação. Nós temos acompanhamento de nutricionista. É uma alimentação que a gente garante ali, para quando eles voltarem para a aula, aprender melhor. Na rede municipal de ensino de São Paulo são oferecidas três refeições. Nas contas da prefeitura, 40 mil alunos se inscreveram no programa de férias. Quatro em cada dez alunos da rede municipal estão na condição de pobreza ou extrema pobreza. Por isso, não é difícil encontrar as unidades lotadas. As crianças têm atividades o dia todo para não interromper a rotina de trabalho dos pais. A Maria Eduarda e o Pietro só vão para casa depois do lanche da tarde. O que é importante ter alimentação na escola? Para você, quer ser bem saudável. Acho que não dá comida na escola, como que nós vamos nos alimentar? É isso, né Pietro? A alimentação aí que faz toda a diferença. As escolas aqui da cidade de São Paulo também fornecem uma cesta básica para essas famílias cadastradas. Viu, Ana? Importantíssimo. As escolas manterem esse papel, essa responsabilidade na vida dessas crianças, né Sabina? Obrigada. Até já. E bom, nessa semana, o Jornal Nacional vem dando atenção especial às pessoas que vivem nas ruas. São seres humanos que têm em comum a situação de pobreza extrema, a falta de um teto para morar. E hoje, a gente aqui no Bom Dia Brasil vai exibir uma das reportagens dessa série Vidas na Rua. É a reportagem que mostra essa realidade em Portugal. Vamos primeiro, então, chamar o Leonardo Monteiro ao vivo lá em Lisboa, porque, Leonardo, bom dia para você. Essa é uma triste realidade aí também, né? A população de rua em Portugal vem aumentando. Infelizmente, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. O número por aqui aumentou quase 80% em quatro anos. São mais de 10 mil pessoas vivendo atualmente na rua. A alta do custo de vida está por trás desse aumento. O preço da energia, dos alimentos, dos transportes e, principalmente, do aluguel, pesa muito no bolso dos portugueses e também dos imigrantes. Muitos estão até desistindo de tentar uma vida melhor e voltando para o país de origem. O governo português tem um programa de retorno voluntário, apoiado pela ONU, que paga as despesas da viagem de volta. Os brasileiros são os que pedem mais ajuda e os que pediram mais ajuda desde o início do programa. Desde 2016, 1.851 voltaram ao Brasil. Muitos outros ficaram por aqui e tentam e lutam para sair das ruas. Eu ouvi os relatos dessas pessoas, tanto de portugueses quanto de brasileiros, mas também encontrei iniciativas que dão esperança para elas. Vamos ver na reportagem. O endereço é o largo da Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, no centro da capital portuguesa. Aos poucos, aqui foi se formando um condomínio improvisado. Hoje, são 13 barracas de lona. Na número 1, vive há quase 3 anos o Júlio. Ele perdeu o emprego e não conseguiu mais pagar o aluguel. Eu trabalhava para uma associação de apoio a idosos sem fins lucrativos. E eu esperava o café. A pandemia... Aquilo fechou e eu fiquei sem emprego em 2021. O desemprego, a inflação alta, principalmente a escalada nos preços das moradias e a imigração, explicam o aumento do número de pessoas vivendo nas ruas de Portugal. Encontramos uma brasileira nessa situação. Ela não quer se identificar. Tem 38 anos e veio de Natal, no Rio Grande do Norte. Enfrenta o desemprego e a solidão de não ter mais ninguém por aqui. Eu tenho trabalho e não tenho condições de me dialogar em um local para não ficar. E eu fiz isso. E vim para a rua. Eu nunca tinha passado por isso. E eu só tinha visto isso no Brasil. E hoje eu sei que aquelas pessoas lá estão passando. Os dados oficiais mais recentes são de 2022. Revelam um aumento de 78% de pessoas em situação de rua em 4 anos. O crescimento, porém, pode ser ainda mais expressivo, já que nos últimos meses as instituições de apoio garantem que há mais pessoas vivendo nas ruas aqui de Portugal. Neste momento, as pessoas em situação de sem-abrigo já não são só as pessoas que apresentam problemáticas, nomeadamente a toxicodependência e o alcoolismo, e a doença mental, mas também encontramos muitas pessoas que, pelas dificuldades financeiras, acabam por ir parar a situação de sem-abrigo. O Tiago conseguiu sair da situação de rua. Eu sou eletricista, trabalho em hotelaria, sou polivalente, tenho 43 anos. As lembranças difíceis ainda estão muito presentes. Senti muita vontade de querer morrer. Desisti mesmo da vida. Quando se está na rua, parece que não olhas perifericamente. Olhas assim e sempre de cabeça baixa. Uma solidão extrema. Hoje ele tem um apartamento. A vida nova foi possível com a ajuda de uma ONG portuguesa que segue a premissa de que a primeira coisa que uma pessoa em situação de rua precisa para se reerguer é de uma casa. Ao princípio foi assustador. A mudança de entrar numa casa foi assustadora porque eu estava tão habituado de dormir no chão que os primeiros dias eu dormia no chão da casa em vez de dormir na cama. Foi um hábito. Demorei tempo a habituar-me depois numa casa. Sim, foi difícil. A habitação é vista como um direito humano básico e para uma pessoa que está em situação crónica de sem-abrigo, de facto, isso quer dizer que a primeira necessidade que deve ser respondida é a pessoa ter um sítio seu, uma habitação. E isto não é só ter um teto por cima da cabeça, é poder ter privacidade, segurança, ter um espaço seu que identifique como tendo posse, poder personalizar o espaço como quer, criar as suas próprias regras, os seus horários. Desde 2013 o projeto ajudou 150 pessoas. Tiago diz que agora voltou a ter esperança. Perdi tudo, deixei tudo lá atrás e agora estou a conquistar tudo de novo. Tem sido uma reconstrução, um trabalho e sozinho não conseguia. É para não desistirem da vida. A vida é muito bonita. E olha, você pode assistir a série do Jornal Nacional Vidas na Rua na Internet. Já vamos botar aqui na sua tela, olha, esse QR Code que te leva direto lá para o G1. Você encontra então aí o caminho para assistir a essa reportagem que nós acabamos de mostrar e a todas as outras da série. E hoje à noite o JN vai mostrar a realidade de quem vive nas ruas da maior metrópole do Brasil. Agora a gente fala da situação do presidente americano Joe Biden. Mais uma vez, as gafes dele são destaque pelo mundo. Ele está sob pressão para desistir da campanha reeleição. Aí fez dois discursos ontem com a ideia de passar confiança, credibilidade. Mas, Carolina Cimente, bom dia para você. Carolina vai contar para a gente que Biden acabou cometendo novos deslizes e aí dando mais munição para quem quer que ele desista. Carolina? Exatamente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, pensa bem, Joe Biden é o presidente que menos deu entrevistas à imprensa desde o presidente Ronald Reagan. Há décadas, um presidente americano não falava tão pouco com a imprensa. Mas agora, em meio à crise da campanha, ele está tentando aparecer mais para provar que está bem. Ontem ele apareceu bem disposto, mas cometeu ao menos duas gafes em dois pronunciamentos diferentes. A primeira foi um evento da Cúpula da Aliança Militar de Países do Ocidente, a OTAN. Foi uma reunião em que o apoio dos aliados à Ucrânia na guerra contra a Rússia esteve em evidência. A OTAN anunciou mais ajuda militar e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participou do encontro como convidado. No discurso, quando Biden foi apresentá-lo à plateia, chamou Zelensky pelo nome do principal inimigo dele, o presidente Vladimir Putin. Vamos ver. E agora eu quero mandar o presidente da Ucrânia, que tem o maior coragem quanto tem o determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin. President Putin. Você vai ser o presidente Putin. President Zelensky. Eu estou tão focada em vencer Putin, nós temos que se preocupar sobre isso. De qualquer forma, presidente... Eu sou melhor. Você é um helo mais melhor. Obrigado. Muito obrigada. O segundo deslize foi na entrevista coletiva que Biden concedeu à imprensa justamente para falar sobre o encerramento da cúpula. O presidente listou conquistas de seu governo, como a criação de empregos e o fortalecimento de alianças militares, mas também foi pressionado pelos jornalistas sobre a aptidão para continuar na corrida. Aí ele repetiu que é a pessoa mais qualificada para o cargo e, por isso, continua na disputa. Disse ainda que o sucesso da cúpula da OTAN é prova disso. Mas foi na hora de responder se a vice-presidente, Kamala Harris, tem condições de ser presidente que ele cometeu a segunda gafe do dia. A chamou pelo nome do oponente, Donald Trump. Vamos ver. O ex-presidente Donald Trump provocou o Biden nas redes sociais Por causa disso, disse que ele fez um ótimo trabalho na coletiva. Biden, inclusive, respondeu pelas redes. Disse, aliás, eu sei a diferença entre Kamala e Trump. Uma é uma procuradora, o outro um condenado. O resultado dos discursos foi mais pressão sobre Biden. Segundo o jornal The New York Times, mais três políticos democratas da Câmara pediram publicamente que o presidente desista da candidatura. O jornal afirma que 18 democratas no Congresso já fizeram esse apelo e que o número deve crescer ao longo do dia. A gente vai acompanhar, Ana Paula. O mundo inteiro acompanhando, né, Carolina? Obrigada pelas suas informações. Por isso, hoje a gente trouxe aqui para o estúdio do Bom Dia Brasil o nosso comentarista de assuntos internacionais, apresentador do Globo News Internacional, Marcelo Lins, para falar um pouco disso. Lins, bom dia, bem-vindo para você. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Brasil. O que você destaca da postura de Biden ontem, esse dia em que estava todo mundo com os holofotes em cima dele? Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Eu destacaria duas coisas. A primeira, ele foi muito assertivo. Essa coletiva, na qual ele cometeu mais um agafe, durou quase uma hora. Ele falou 58 minutos. Desses, só oito lidos. 50 improvisados, respondendo as perguntas dos jornalistas e muito, algumas delas complexas, algumas difíceis. E foi muito bem. No entanto, fez essa agafe. Chamou a vice-presidente dele de Trump. E antes, ele já havia feito outra agafe. Portanto, hoje, a imprensa americana, a imprensa mundial, está falando de quê? Das agafes dele. Os republicanos, adversários dele na eleição de novembro, estão felizes da vida. Porque não estão precisando nem fazer campanha para fazer com que ele fique mais fragilizado. E entre os democratas, como disse a semente há pouco, cresce o movimento para que ele desista da candidatura dele. Vamos ver. Ele não deu nenhum sinal nesse sentido ontem. Mas o movimento está crescendo. Mas é que a gente tem que ficar acompanhando nesses próximos dias, até se definir realmente quem vai ser o candidato democrata? Me parece que tem duas coisas que vale a pena a gente ter atenção. A primeira, a movimentação dentro do Partido Democrata por conta desse desempenho e do que vem pela frente. Fala-se muito que o ex-presidente Barack Obama estaria trabalhando nos bastidores, falando pouco, mas, de certa forma, ajudando essa campanha que queria mudar de candidato. E a segunda coisa é que, na semana que vem, tem a convenção republicana já. Tudo bem. Mas em agosto, tem a convenção do Partido Democrata, que deveria só carimbar a candidatura de Joe Biden. Mas o próprio Biden, ontem, deixou uma portinha aberta dizendo que, na convenção, os delegados vão poder votar como acharem que deve, pois isso é o processo democrático. Vamos ver como fica essa imagem dele, se tem mais gafes até agosto, se ele vai resistir. Por quê? O quadro da economia americana é bom. O país está num curso positivo, digamos assim. Não deveria estar com essas dificuldades todas de garantir uma candidatura competitiva à reeleição. E, no entanto, é exatamente nesse ponto e que se encontra. E o mundo todo, claro, de olho, Ana Paula. Fortes emoções daqui até agosto. Fortíssimas. Obrigada, Marcelo. Volte sempre. Voltarei. Obrigada. Bom, a gente faz intervalo agora. A seguir, você vai ver que a Polícia Civil fez a maior apreensão de armas do ano na Bahia. Fuzis e muita munição estavam enterrados. Servidores encontram grampos nos computadores da sede do INSS em Brasília. E a investigação sobre o monitoramento ilegal de adversários da família Bolsonaro. Tudo isso já já, depois do intervalo. Agora são 8 horas e 47 minutos. Horário de Brasília. A Polícia Civil da Bahia fez, nessa madrugada, a maior apreensão de armas do ano no Estado. Vamos, então, ao vivo, saber todas as informações com Mauro Anchieta. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Os policiais encontraram o material numa área de mata fechada na região metropolitana de Salvador. As armas estavam dentro de um tonel enterrado. São seis fuzis de uma metralhadora que, de acordo com a polícia, eram usados por facções criminosas em ataques em Salvador e região metropolitana. Os policiais também apreenderam mais de mil munições, 10 quilos de pasta base de cocaína e dois coletes balísticos. A ação de hoje foi um desdobramento de uma operação realizada em junho, em Salvador, quando a polícia localizou um laboratório de produção de cocaína. Naquela operação, mais de 500 pessoas foram presas em todo o Estado. E um suspeito de envolvimento com o tráfico foi morto em confronto com as forças de segurança. A polícia analisou os celulares apreendidos com os criminosos e acabou encontrando informações que levaram à localização do material hoje. Ana Paula. Ok, obrigada, Mauro, pelas informações aí direto de Salvador. E a Polícia Federal investiga a instalação clandestina de dispositivos de espionagem na sede do INSS em Brasília. Vamos pra lá saber mais. Heraldo Pereira, bom dia pra você. Foram servidores da área de tecnologia que encontraram esses equipamentos, né? Aquele equipamento conhecido como chupa-cabra. É, é um caso só agora confirmado publicamente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A descoberta do golpe é do mês passado. No dia 26 de junho, servidores da Previdência dizem que notaram uma lentidão extrema nos sistemas de informática. Foi aí que eles descobriram o chamado, chamado aqui em Brasília, chupa-cabra, equipamento criminoso que rouba informação de computadores e demais equipamentos. A polícia foi então acionada. Os dispositivos foram encontrados em vários andares da sede do INSS aqui em Brasília, inclusive no andar da presidência do Instituto. Repórter Vitor Boiadian está no INSS e tem mais informações. Bom dia, Boiadian. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todo mundo. Por aqui há a percepção de que esses dispositivos foram instalados por alguém daqui de dentro. A Polícia Federal já coletou vestígios, imagens de câmeras de segurança e já ouviu servidores para apurar esse caso. O INSS acionou a Polícia Federal que em seguida fez uma varredura e encontrou esses equipamentos chamados de chupa-cabra conectados a máquinas de seis andares aqui do edifício sede do INSS. Até mesmo o décimo andar onde fica a presidência do Instituto tinha máquinas grampeadas com esses dispositivos conhecidos como chupa-cabras. Todo o sistema do INSS é criptografado e só concede acesso depois de várias etapas de certificação. Numa entrevista à repórter Delis Ortiz, o presidente do INSS disse então que não houve violação dos dados dos beneficiários. Ninguém foi prejudicado, não houve nenhum acesso aos dados dos 40 milhões de benefícios, não houve algum acesso que possa ter incluído alguma fraude com dados. A operação em si da casa ela é feita na data breve e nas unidades nossas regionais. Então, na direção central a gente não opera ou reabilita benefício. Os investigadores dizem que esse tipo de dispositivo, o chupa-cabra tem sido encontrado desde 2022 em várias agências do INSS pelo país. O Tribunal de Contas já tinha pedido a Previdência para revisar todo o sistema de segurança. Ana Paula. Agora, Heraldo, falando de uma outra investigação, ontem a gente até mostrou aqui no Bom Dia Brasil, teve a nova fase da operação sobre o esquema ilegal de espionagem na Abin durante o governo Bolsonaro e agora então a Polícia Federal está analisando o material que foi apreendido ontem. É, o trabalho da investigação policial é buscar provas e remeter tudo ao relator do inquérito que é o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte. Como você bem disse, Ana Paula, nós mostramos toda a operação desde o começo feita pela Polícia Federal aqui no Bom Dia Brasil. Investigação é para identificar uma ligação entre um esquema de monitoramento ilegal na Abin e a atuação do chamado, chamado pelos policiais de gabinete de ódio. Um grupo apontado na investigação como responsável no governo Bolsonaro por disseminar ataques nas redes sociais contra adversários políticos. De acordo com a informação da Polícia Federal, autoridades dos três poderes da República e jornalistas foram monitorados por agentes da Abin que acessaram de forma ilegal computadores e rastrearam celulares sem a devida autorização judicial. Foram presos ontem o policial federal Marcelo Araújo Bormevete e o militar Giancarlo Gomes Rodrigues que trabalhavam na Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem no governo Jair Bolsonaro. E também Rogério Beraldo de Almeida, Matheus de Carvalho Espósito e Richard Sdayer Poser que teriam, segundo os policiais, feito ataques na internet a adversários políticos do governo Bolsonaro. Alexandre Ramagem é investigado neste inquérito. Atualmente ele é deputado federal pelo PL e pré-candidato do partido à Prefeitura do Rio de Janeiro. Na decisão que autorizou a operação o ministro Alexandre de Moraes do STF afirma que a autoridade policial observou que houve a instrumentalização da Abin com o nítido desvio institucional das funções clandestinas para monitorar pessoas relacionadas às investigações envolvendo familiares do então presidente da República Jair Messias Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal faz referências a Jair Renan Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro do partido PL. Em relação a Flávio Bolsonaro os investigadores dizem que a estrutura da Abin foi utilizada ilegalmente. O alvo eram auditores que participaram da investigação contra o atual senador no processo judicial das chamadas rachadinhas do período em que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Senador Flávio Bolsonaro negou qualquer atuação irregular no caso das rachadinhas. Disse que na época teve os dados sigilosos acessados de forma criminosa de dentro da Receita Federal e que a ação judicial foi julgada e encerrada pelo Poder Judiciário. O senador Flávio acusou a Polícia Federal de atacá-lo nessa investigação atual. Numa rede social agora de manhã o deputado Alexandre Ramagem afirmou que nenhuma autoridade foi monitorada ilegalmente e que não houve interferência nas investigações contra o senador Flávio Bolsonaro. A defesa de Richard Pozer disse que ele é um cidadão curioso que fazia pesquisas sobre atividades de pessoas públicas nas horas vagas e que é um preso político acusado de exercer o seu papel como cidadão. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros quatro presos na operação policial e não tivemos retorno das assessorias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu volto agora com você Ana Paula aí no Rio de Janeiro temos aí já em São Paulo trocou Planalto Central por São Paulo nosso Gerson Camarote aqui eu também dou bom dia. É isso Heraldo Camarote deixou em Brasília está em São Paulo mas está com a gente aqui no Bom Dia Brasil para a gente falar um pouco mais sobre esse esquema Camarote que está sendo desvendado aí de espionagem legal dentro da BIM bom dia para você queria te perguntar como é que essa investigação agora impacta as outras investigações que já correm contra o ex-presidente Bolsonaro Bom dia Ana bom dia Heraldo bom dia a todos olha elas são complementares e lógico que isso tem um impacto porque o que toda a sinalização que a gente tem até o momento é que a Polícia Federal já está muito à frente inclusive nessa investigação que é uma investigação sobre a rapungagem que havia dentro do governo Bolsonaro através da BIM e por que isso? porque em um determinado momento é citado na investigação uma reunião que estava o Ramagem delegado da Polícia Federal mas que era o chefe da BIM com o general Heleno que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional ministro do Palácio Planalto e o próprio Bolsonaro e que tem uma gravação dessa conversa era justamente para tratar dos auditores fiscais da Receita Federal que investigavam o esquema da rachadinha envolvendo ninguém menos do que o filho do presidente o hoje senador Flávio Bolsonaro o que é que eu posso te falar Ana quando estava na época do governo Bolsonaro a gente percebia inclusive no Palácio do Planalto um clima de apreensão todo mundo ministro assessores todo mundo a gente tinha um medo generalizado de que todos estavam sendo monitorados e aliados no Congresso Nacional e o que a gente vê de fato era um um esquema para monitorar ministros da Suprema Corte ex-presidente da Câmara e o atual presidente da Câmara quem estava investigando e ali até aliados que viraram desafetos e adversários políticos então era um Estado policialesco instalado dentro do núcleo do governo e essas informações eram usadas até mesmo em forma de fake news ou seja tudo estava coordenado então o que a gente vê de uma gravidade sem precedentes do ponto de vista de você fazer esse tipo de monitoramento e investigação arapongagem em plena democracia isso é coisa de regime autoritário de ditadura Ana ok obrigada camarote a gente volta a conversar já já depois do intervalo sobre um outro assunto você vai ver que deputados de quase todos os partidos aprovaram a PEC da Anistia que perdoa dívidas bilionárias das legendas e o Senado começa a discutir o projeto de regulamentação da reforma tributária agora são nove horas e um minuto e a gente volta já a Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC da Anistia uma proposta de emenda à Constituição que perdoa multas aos partidos que não cumpriram as cotas para candidaturas de negros e de mulheres nas últimas eleições e não é só isso né Heraldo o projeto ainda livra os partidos de outras irregularidades e Ana Paula produziu um consenso entre partidos políticos adversários nas duas votações em primeiro e segundo turnos PT e PL foram respectivamente o primeiro e o segundo partido que mais deram votos favoráveis à anistia o texto aprovado perdoa multas a partidos que não cumpriram reserva de vagas com base em cotas de gênero e raça e que por isso cometeram irregularidades na prestação de contas a matéria ainda vai ser submetida ao Senado Federal são necessários os votos de no mínimo 49 dos 81 senadores o texto agora vai para análise dos senadores que podem mudar ou manter as regras aprovadas nesta quinta a previsão é que as discussões em comissões e a votação em dois turnos aconteçam ainda este ano a proposta aprovada pelos deputados define que pelo menos 30% do dinheiro de fundo partidário devem ser aplicados nas campanhas de candidatos negros hoje o que vale é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal que prevê a distribuição dos recursos de acordo com a proporção dos candidatos pretos e pardos lançados por cada partido o que nas últimas eleições representou mais da metade das candidaturas o texto aprovado pelos deputados também anulou punições aos partidos políticos que descumpriram a atual regra de divisão do fundo partidário as multas perdoadas podem chegar a 23 bilhões de reais por isso a proposta ficou conhecida como a PEC da Anistia os recursos não aplicados pelos partidos em 2022 terão de ser usados a partir de 2026 por candidatos negros e indígenas no plenário o deputado Hildo Rocha defendeu o texto aqui está criando a estabilidade e mostrando ao povo brasileiro que o parlamento tem sensibilidade em relação a acolhimento das demandas oriundas da sociedade no que de respeito ao patrocínio de candidaturas pretas e pardas só dois partidos foram contra a proposta o novo e o pessoal da deputada Fernanda Melchiona nós não temos como concordar com uma PEC que o símbolo é o símbolo permanente daqueles que querem manter o caciquismo dos partidos a lógica da velha política e adiar as poucas conquistas para diminuir a desigualdade de gênero e raça e buscar a transparência dos recursos públicos 40 entidades de transparência eleitoral criticaram a PEC Os partidos aprovam anistias seguidamente essa seria já a quarta anistia mas nenhuma delas foi tão impactante como essa passando a borracha em todas as condenações em todas as irregularidades de todos os tipos cometidas por campanhas e partidos políticos A proposta de emenda também inclui na constituição um refinanciamento de dívidas dos partidos políticos com isenção de multas e juros como é hoje com entidades religiosas e ainda libera para que eles usem dinheiro público do fundo partidário para quitar multas eleitorais Deixa eu voltar a chamar aqui então o Heraldo Gerson Camarote para falar um pouco mais dessa PEC da anistia Camarote uma união enorme de partidos porque era a favor deles mesmos isso deve continuar no Senado? Sim Ana porque você tem um movimento suprapartidário ou seja com pouquíssimas exceções apenas dois partidos que a gente viu o PSOL e o Novo os demais todos estavam juntos nesse movimento de uma anistia muito ampla e por que isso? Porque eles querem inclusive ter uma liberdade total para usar o fundo eleitoral chamado fundão desse ano que está que está na ordem de 5 bilhões de reais é dinheiro nosso é dinheiro é público e qual é a lógica que tem desse regramento que agora está sendo votado já foi na Câmara e deve ser também aprovada essa anistia no Senado Federal qual é a lógica desse regramento anterior? Era de dar de fato uma cor nacional a política brasileira ou seja com inclusão maior então o fundo eleitoral é um fundo público e essa era a lógica mas não cumprem isso na primeira vez nem a segunda nem a terceira os partidos acabam não cumprindo as regras criadas para as eleições e aí eles se dão alta anistia é isso que a gente está vendo hoje e que a gente também deve ver também no Senado Federal Ana e tudo isso tratando-se de dinheiro público né Camarote é um ponto importantíssimo que você trouxe até já viu? Bom a gente vai agora para o intervalo você vai ver já já que o governo publicou novas regras das apostas esportivas para prevenir a lavagem de dinheiro e a gente vai explicar também uma novidade da reforma tributária o cashback de impostos um sistema que se aprovado pode se tornar o maior do mundo agora são 9 horas e 10 minutos e a gente volta já o Senado decidiu retirar a urgência do texto que regulamenta a reforma tributária texto que foi aprovado essa semana pela Câmara dos Deputados isso significa que o projeto vai passar por discussões nas comissões da casa e votação mesmo no plenário só depois do recesso parlamentar ao contrário da Câmara Ana Paula que imprimiu um ritmo acelerado decisão tomada ainda na quinta-feira em uma reunião de líderes líderes partidários com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco caso a proposta seja aprovada nas casas do Congresso e depois sancionada pelo presidente Lula mais de 73 milhões de pessoas de famílias cadastradas no Cade Único do Governo Federal terão direito de receber de volta parte do dinheiro gasto com impostos o chamado cashback está previsto na reforma tributária quando o cashback entrar em vigor em 2027 ele deve beneficiar um terço da população brasileira 73 milhões de pessoas das famílias mais pobres com renda de até meio salário mínimo por integrante e que estão cadastradas no Cade Único do Governo Federal o programa já existe em outros países como Canadá Uruguai e Equador mas de acordo com a equipe econômica o sistema brasileiro será o maior do mundo o mecanismo vai permitir que o consumidor receba de volta uma parte dos impostos que ele pagar ao comprar um produto ou serviço está previsto na lei já aprovada na Câmara e que ainda será votada pelos senadores se for mantido o texto dos deputados com alíquota estimada em 26,5% será assim ao comprar um botijão de gás por exemplo por 100 reais a pessoa vai receber de volta 10 reais e 56 centavos é o equivalente a isenção total do Imposto Federal sobre o Consumo CBS que será criado mais 20% de redução sobre o IDS imposto que vai substituir o ICMS Estadual e o ISS Municipal essa regra deve valer para o cashback do gás de cozinha contas de energia elétrica de água e esgoto esses consumidores também terão direito de receber parte do que pagarem em impostos ao comprar produtos no comércio como uma camisa um sapato ou um eletrodoméstico mas nesse caso a devolução será menor o cashback vai ser de 20% tanto sobre o Imposto Federal quanto sobre o IBS no caso de uma roupa que custa 100 reais por exemplo o consumidor vai pagar 26 reais e 50 centavos de impostos e receberá de volta 5 reais e 30 centavos já os produtos da cesta básica como arroz feijão e leite não darão direito a cashback porque já tem isenção total dos impostos a Receita Federal e um comitê gestor dos impostos ainda vão definir como o cashback será devolvido para o consumidor isso depois que o texto for aprovado no Congresso e sancionado pelo Presidente da República no caso da água da energia e do esgoto a ideia é dar um desconto que vai aparecer na conta de cada mês para os outros itens algumas possibilidades estão sendo analisadas uma das ideias é possibilitar que o consumidor receba o cashback no caixa da loja na hora em que for pagar a conta mas os técnicos não sabem se todos os estabelecimentos do país principalmente os menores vão conseguir viabilizar isso uma outra possibilidade é o governo criar um cartão para depositar mensalmente os valores a que o consumidor de baixa renda terá direito algo parecido com o que já acontece no Rio Grande do Sul onde as famílias com renda de até um salário mínimo já tem direito a receber cashback do ICMS o diretor da Secretaria da Reforma Tributária diz que o cashback é a forma mais justa e eficaz de dar um benefício tributário aos mais pobres chega no alvo se a gente imaginar um dardinho eu gostava de brincar quando criança você vai atirando os dardos e é chegando no alvo as outras políticas erram muito eu devolvo para quem precisa e nesse sentido eu consigo mitigar a desigualdade ao contrário de uma redução simples de imposto que vai beneficiar muito mais o mais rico que não precisaria ser beneficiado com a política dessa as plataformas de apostas conhecidas como BETS vão ter que cumprir várias exigências para prevenir lavagem de dinheiro entre elas a identificação de todo apostador no momento do cadastro portaria publicada hoje no diário oficial também proíbe aposta de menores de 18 anos e de pessoas que sejam envolvidas as empresas ou a temática da apostas como jogadores juízes ou agentes dos atletas transações suspeitas deverão todas elas ser informadas ao COAF ok novas regras portanto para as apostas esportivas e Marcelo Pereira já por aqui para trazer a previsão do tempo tem previsão de chuva forte para o fim de semana né Marcelo e ainda tem a onda de frio bom dia exatamente isso Ana muito bom dia para você frio no centro-oeste e sudeste no sul além do frio tem chuva viu Ana Oi pessoal muito bom dia para vocês que estão ligados com a gente aqui no Bom Dia Brasil pois bem o ar frio de origem polar começou a entrar com mais força pelo sudeste e o centro-oeste logo nas primeiras horas do dia de hoje foi o início da nova onda de frio que vai se estender até semana que vem até por isso as temperaturas não vão subir tanto hoje nós temos 13 graus em Guarapuava no Paraná Curitiba só 14 Pomerode em Santa Catarina com 15 Eldorado em Mato Grosso do Sul com 13 graus além do frio também chove bastante nessas cidades como eu já destaquei para vocês entre o norte e o nordeste também tem chuva mas a diferença é que vai esquentar do Acre até o Maranhão pegando do Rio Grande do Norte chegando até a Bahia tá gente no fim de semana a chuva pode apertar principalmente em Manaus no Recife e também aqui em Salvador com acumulados de chuva até que expressivos o frio vai ser intenso outra vez no centro-sul mas só no sábado é que a frente fria continental vai avançar pelo interior do país sábado gelado mas o domingo o sol já começa a ensaiar uma aparição em Curitiba São Paulo e no Rio de Janeiro eu me despeço com imagens de Ponta Porana o dia começou por lá com 4 graus e com chuva Mato Grosso do Sul bom fim de semana para você e a todos frio demais bom fim de semana Marcelo e olha agora eu tenho um recado importante para você que assiste a TV Globo por meio de uma antena parabólica do modelo antigo o sinal da Globo dessas antenas conectadas aos receptores analógicos vai ser desativado no dia 18 de agosto deste ano se esse for seu caso você precisa trocar a sua antena são aquelas grandes cheias de furinhos isso precisa ser feito porque o sinal de tecnologia 5G interfere nessa frequência a antena nova a parabólica digital é um modelo moderno e compacto tem estrutura igual das parabólicas das TVs por assinatura com ela você tem mais qualidade de imagem e de som e acesso a mais canais kits com a antena digital o receptor do sinal e os cabos são vendidos pela internet e em lojas físicas famílias inscritas em programas sociais do governo federal e que usam parabólicas antigas podem receber uma antena nova sem nenhum custo as instruções estão no site sigantenado.com.br ou pelo telefone 0800-729-2404 lembrando sempre que o sinal da TV aberta é e vai continuar sendo de graça daqui a pouquinho depois do intervalo tem o esporte o Botafogo venceu a vitória e é o novo líder do Brasileirão o Flamengo deixou escapar a liderança com a derrota em casa para o Fortaleza 9 horas e 22 minutos agora a gente volta já não tá fácil gente vamos lá para as últimas notícias do Bom Dia Brasil Sabina Ana, olha aqui em São Paulo o Museu do Futebol reabre hoje depois de oito meses fechado para uma renovação agora, olha tem novas salas experiências sensoriais uma área dedicada a Pelé o rei do futebol e outra para o futebol feminino também tem projeções de jogos e vídeos históricos outras atrações também entrada de graça nesse primeiro fim de semana de reabertura bom fim de semana para todo mundo São Paulo para o Planalto Central do Brasil caso das negociações do inquérito que investiga a venda de joias doadas por estados estrangeiros ao ex-presidente Jair Bolsonaro a apuração interna da Apex que é a agência do governo para a promoção de exportações e investimentos concluiu que houve segundo a Apex delitos graves graves desvios de conduta durante a gestão do general da reserva Mauro Lorena Cid que é pai do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro no escritório de representação em Miami a agência remeteu esse caso para a justiça bom dia bom fim de semana a todos e eu me despeço com um casamento de 3 bilhões de reais na Índia já são 5 meses de festejo que teve shows de Justin Bieber e Rihanna e hoje a união entre Ananty Ambani herdeiro do homem mais rico da Ásia e Radhika Merchan será finalmente selada a festa continua até segunda-feira e vai ter a presença de celebridades como Kim Kardashian o pai do noivo é Mukesh Ambani dono de uma fortuna gente de 115 bilhões de dólares segundo a revista Forbes sextou bom fim de semana para todo mundo sextou com muito luxo 5 meses de festa tem casamento que não dura nem isso né gente olha para você de casa uma ótima sexta-feira curta muito seu fim de semana tem aí o encontro e a gente se vê semana que vem até lá